Você é o que você come. Portanto, saber balancear as refeições faz toda a diferença para a sua saúde. Mas você não faz ideia de qual deve ser a proporção ideal de cada alimento no seu prato. E aí, como faz? Para manter a vitalidade, seu corpo precisa de doses diárias de nutrientes diversos. São substâncias que não estão disponíveis em um único alimento. Por isso, é fundamental saber combiná-los. Isso é ainda mais importante para quem precisa melhorar sua condição de saúde ou seu condicionamento físico. Não adianta excluir um determinado grupo de alimento ou reduzir as proporções em critério. Uma refeição balanceada deve incluir até 30% de gorduras, 40% de carboidratos e 30% de proteína. Os vegetais aumentam a sua saciedade, pois possuem fibras, além de vitaminas e sais minerais, essenciais ao bom funcionamento do organismo. As proteínas magras ajudam na formação e manutenção dos músculos. Elas devem compor uma porção do tamanho aproximado da palma da mão. Já os carboidratos complexos fornecem energia para o seu corpo e precisam estar em quantidade equivalente à de proteínas em cada refeição. Por fim, as gorduras saudáveis, que mantêm os níveis do bom colesterol, beneficiando principalmente o coração e o cérebro. Apesar da sua importância, quando adicionadas, elas não devem exceder o tamanho da ponta de um dedo indicador, como numa dose de azeite extra virgem, por exemplo. Resumindo, comer bem é comer com equilíbrio. Então aproveite, porque ter saúde é muito gostoso!